Ok, senhores, o que eu quero falar para vocês hoje para encerrar essa primeira parte aqui de agronear é como calcular a inversa de uma matriz usando o método dos cofatores. Obviamente, isso aqui não faz sentido para nós resolvermos, encontrarmos a inversa da matriz usando esse método se a matriz é de ordem 3 ou menor que isso. Fica muito mais fácil fazendo usando os outros métodos que a gente aprendeu até agora. Mas isso aqui é óbvio para matrizes que são maiores, que tem ordem maior do que essa aqui do exemplo. Mas para fins didáticos eu vou apresentar essa matriz aqui que a gente já trabalhou nas outras aulas. Então, a gente está vendo essa matriz A, que está aqui exemplificada. A primeira coisa que a gente faz é calcular o determinante dessa matriz. A determinante dessa matriz que a gente já tinha calculado anteriormente é menos 31. Ok. Se o camarada estiver com dúvida, basta ir ali, voltar e olhar quando a gente encontrou o cofator dessa matriz na aula ali que falou da matriz menor e da matriz cofator. Ok, jovens? Depois que a gente calcula o determinante, o próximo passo é calcular a matriz cofator. A matriz cofator dessa matriz A ali original é essa matriz aqui. De novo, essa matriz já foi abordada, esse método dos cofatores já foi abordado anteriormente. Está aqui, inclusive está gravadinho para todos. Aqui está o método dos cofatores, foi o nosso exemplo, foi exatamente essa matriz. E a matriz resultante, a matriz resultante desse processo aqui, a matriz cofator resultante dessa matriz A, essa matriz que está aqui, essa matriz 3x3 também, com todos os respectivos cofatores. Ok, depois de encontrar essa matriz cofator, o próximo passo nós precisamos transpor essa matriz. Passo número 3, então, aqui nós vamos fazer a trans, vamos encontrar a transposta dessa matriz. O que é a transposta dessa matriz? Nós sabemos que é substituir, é trocar a posição desses elementos aqui que estão acima da diagonal principal dessa matriz. Ou seja, por exemplo, esse elemento aqui, que é o C12, ele vai trocar a deposição, ele vai ser permutado aqui com o elemento C21. O elemento aqui, o elemento C13, ele será permutado com o elemento C31, e assim sucessivamente. Obviamente, só quem não vai trocar a deposição são os elementos aqui da diagonal principal. Fazendo isso, a matriz transposta, a matriz cofator transposta, vai dar essa matriz que os senhores estão vendo aqui, 26, desculpe, 27, 6 menos 23 na primeira linha, a segunda linha é menos 5, menos 8, 10, e a terceira linha é 7, 5, menos 14. Essa matriz, ela recebe o nome de matriz adjunta da matriz A. Em outras palavras, a matriz cofator transposta é o que é chamado de matriz adjunta. E a última coisa que nós precisamos fazer aqui, meus jovens, é dividir essa matriz adjunta pelo determinante da matriz A, o determinante que foi calculado aqui no primeiro passo. Como vocês estão vendo aqui, cada elemento da matriz adjunta está sendo dividido aqui, pelo determinante da matriz A, que é menos 31. E a gente vê aqui os valores. Essa matriz que está aqui, que é, ou seja, a multiplicação de 1 sobre o determinante da matriz A, multiplicado pela matriz adjunta dessa matriz A, e essa matriz adjunta nada mais é do que a matriz cofator transposta, é isso que resulta na matriz inversa da matriz A. Se o camarada é paranoico, vai lá e confere, literalmente, efetua essa operação, multiplicação entre a matriz A e a sua inversa encontrada, para ver se isso aqui vai dar a matriz identidade, porque isso aqui que é o, não pode se esquecer, que isso aqui que é a propriedade da multiplicação de uma matriz pela sua inversa, vai ser sempre a matriz identidade de ordem igual, da mesma ordem das matrizes, da matriz A ali, da matriz, e da inversa da matriz A, nesse caso específico aqui, de ordem 3. Vamos dar uma olhada em algo importante aqui, senhores, que é, vamos esconder isso aqui, vamos ver um outro exemplo, uma simulaçãozinha aqui, feita pelo Instituto Goiano de Matemática, exatamente abordando esse problema específico, que é o problema de se encontrar a matriz inversa de uma matriz qualquer, usando métodos cofatores. Então, primeiro passo aqui, jovens, nós precisamos calcular o determinante dessa matriz A, essa determinada matriz A vai ser o produto das diagonais principais, aqui estão eles, né, menos 32, mais 32 e mais 2, isso aqui vai ser subtraído do produto das diagonais secundárias, aqui está, 16, menos 8 e 16, o determinante aqui é menos 22, esse é o primeiro passo, guarda essa informação, né, reserve essa informação para depois. O que nós precisamos aqui agora é encontrar a matriz cofator, ou seja, a gente precisa calcular através das matrizes menores, vocês estão vendo, por exemplo, para o elemento, para o elemento menos 2 aqui, né, o elemento A11, A11, a matriz menor aqui é menos 4, 1, 4, menos 4. Resolvendo isso aqui, né, jovens, o que nós teremos? Primeiro, o cofator é 12. Passando para o próximo elemento aqui, ó, o elemento A21. dará 8, aqui nós temos a nossa matriz aqui, a matriz menor, a gente não pode esquecer dos sinais, né, senhores, o que me dá a matriz adjunta aí vai ser o sinal. Então, lá vamos nós, 14, e assim nós vamos por diante, calculando cada uma delas aqui, ó, jovens, 10, 4, 10 e 12. Prontinho. Terminando isso aqui. E agora, o que nós precisamos fazer? Simplesmente pegar essa matriz adjunta aí, transposta, que vai ser essa nossa, vai ser, e multiplicar por 1 sobre o determinante, e isso resultará no nosso querida matriz inversa, como os senhores estão vendo aí, ó. Aqui está ela. Então, o processo é bem simples. Mais uma vez aqui, jovens, né, Acta estifabula.